E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Hoje dia 17 do 12 de 2016 Vai chegando os feriados e olha só hein O povo tá correndo tudo pra casa, olha a fila Isso aqui é só pra passar os guarda aqui Os guarda aqui, BR-116 aqui ó Sentindo o contrário aí é pra passar os guarda aí ó A gente vai começar a descer a Serra do Azeite Esse povo aí acabou de subir a Serra do Azeite Aí tem os guarda e olha só Sentindo o São Paulo também Eu fiquei uma hora e meia pra passar os guarda ali Eles tão fazendo operação Tá feio ali nos guarda ali Tem cachorro, bota o cachorro pra dentro da cabine Tá daquele jeito né Mas vamos que vamos aí ó É Natal né É Natal O povo quer passar o Natal em casa né E nós vamos começar aí a descer a Serra do Azeite Vamos que vamos Aqui ainda não é a descida Aqui é um pouquinho antes Estamos aí com um pesinho bom Peso aí de 9 mil quilos 9 mil quilos Dando inã aí ali pra Esqueci o nome hein Pra lá de Capim Grosso na Bahia ali Passa a Feira de Santana Vai sentido ali Tucano Pela 116 E depois pega as esquerdas Pra quem vai pra Petrolina Pega as esquerdas Aí vai ter Capim Grosso Aí na vez de pegar as direitas Sentindo Petrolina Vai reto Jacobina eu acho que é o nome da cidade Vindo pra lá A intenção é voltar antes do Natal né A intenção é voltar É chegar aqui no domingo Ou na segunda Chegar aí Tubarão Mas vamos ver o que que acontece aí Muito movimento aí Galerinha que pega as rodovias aí Final de ano Tem que ficar ligado Ficar ligado Porque como eu digo Muito Muita gente sem experiência aí E se acha o Ayrton Senna Beleza? Acompanha aí um pouco da Descida da A Serra do Azeite Vamos que vamos No final da Esvorta Música 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 Aqui é o começo galera Começo da Serra do Azeite É aqui ó Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.